Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe como fazer um gráfico dinâmico com seleção múltipla de dados? Como assim? Imagine que você quer marcar mais de uma opção e exibir esses valores no gráfico? Como que a gente faz isso? Bom, eu vou mostrar para você uma planilha bem bacana, bem interessante que você pode adaptar aí no teu dia a dia. Então vamos lá? Planilha na tela! Oi pessoal, olha a nossa planilha aí na tela, tá? Essa aqui é a planilha que a gente vai fazer tudo do zero, isso mesmo, vai aprender do zero como fazer isso. Mas você deve estar pensando, mas Michel, como é esse tipo de gráfico? Como que eu uso seleção múltipla? Vamos pegar aqui a planilha 00 que eu vou mostrar para você. Olha que bacana. Deixa eu voltar aqui para o início. Pronto. Está vendo o nosso gráfico? Conforme eu marco as opções, deixa eu clicar aqui, pronto. Conforme eu clico nas opções de seleção múltipla, ele automaticamente mostra ou não exibe a informação, oculta ela do nosso gráfico. Um dos nossos alunos no curso precisava fazer esse tipo de situação para o chefe verificar os valores lá. Mas era uma outra situação. Aqui eu peguei um exemplo mais fácil para mostrar para você como que você pode utilizar esse controle de formulário de seleção múltipla e aplicar isso em um gráfico no Excel. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar a planilha aqui, o exemplo 1. Está vendo aqui o exemplo? O que a gente vai fazer? O primeiro passo que eu sugiro é você criar uma coluna chamada análise. Por quê? Porque essa análise é fundamental para a gente ter a análise dos dados na criação do gráfico. Eu vou fazer aqui, pessoal. Eu acho que pode se interessa nessa área aqui. Eu acho que não tem tanto problema. Depois a gente adequa um pouquinho melhor. As regiões que nós temos seriam o norte, o sul, o leste e o oeste, neste exemplo que a gente tem aqui. Tudo bem? E aí logo em seguida eu vou precisar aqui, a análise. Essa análise, ela vai avaliar cada um desses itens. Como que eu vou fazer o uso desses itens? Eu vou lá no guia desenvolvedor, inserir e vou inserir esse controle aqui, ó. Cadê ele? Cadê bonitinho? Caixa de listagem, tá? Caixa de listagem não. Vou colocar o outro aqui, ó. Caixa de seleção, tá bom? Vou clicar nela aqui. Quando eu colocar a caixa de seleção desenhada aqui, ó, gente, eu vou ter que configurar. Então, primeiramente, eu vou clicar aqui dentro da caixinha, ó. Vou apagar e vou colocar, ó. Norte. Tudo bem? Agora eu vou configurar o valor dela, ó. Botãozinho direito, formatar controle. Vou pegar aqui, ó. Vínculo de célula. Vai ser essa célula aqui do lado. E vou dar OK. Tudo bem? Então, quando eu marcar agora aqui, ó. Opa! Tem joguinho da velha. Na verdade, é verdadeiro. Ó, aumentei aqui a largura da coluna. Agora você tá vendo, ó. Falso ou verdadeiro. Isso é fundamental. Você já vai entender o porquê. Próximo passo, tá? Vou desmarcar essa daqui, ó. Vou pegar essa caixinha, ó. Que eu já fiz, ó. Eu vou dar CTRL D. Duplicar ela. Vou duplicar de novo. E vou duplicar de novo. Dupliquei ela. Tudo bem? Pra cada uma das regiões. Agora eu vou vir aqui com o botãozinho direito. E vou formatar o controle. Onde tá o H7, ó. Ele vai ser agora aqui, por exemplo, do sul. Vai ser o H8. Aí eu vou vir aqui e vamos apagar, ó. Norte. Coloco agora sul. Vou pegar o outro, ó. A outra caixinha. Botãozinho direito. Formato controle. Olha lá. Onde tá o H7. Vai ser agora, ó. O H9. Vou dar OK. Vamos mudar aqui a configuração. Vai ser o Leste. E depois eu vou fazer aqui a outra, né, ó. Vamos colocar aqui, ó. O Oeste. E vamos agora clicar com o botão direito. Formatar o controle. Colocando ele também, ó. Na última célula aqui que vai ser o H10. Tudo bem? Agora olha que bacana. Conforme eu clico, ó. Nós temos os valores sendo listados como verdadeiros ou falsos. Tudo bem? Isso, pessoal, é muito importante. Tá? Aqui eu vou colocar mais uma coluna chamada status. Tudo bem? Que eu vou avaliar, ó. Igual se esse cara igual a verdadeiro. Ponto e vírgula é um, se não é zero. Tá bom? Assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Marcar duas vezes. Prontinho. Então, conforme eu marco agora aqui, ó. Eu vou ter a opção 1 ou 0. Esse status, essa coluna que eu fiz. Ela é fundamental pra gente avaliar aqui na análise. Nessa análise, pessoal, o que eu vou fazer, ó. Vou colocar igual o PROC V. Eu vou procurar a região específica, ponto e vírgula. E vou selecionar essa área auxiliar. Essa área auxiliar, ela é fundamental. E vou travar ela, ó. Ponto e vírgula. Coluna 3, ponto e vírgula zero. Tudo bem? Por que 3? Porque a coluna 3, ó, da nossa área, que é a coluna de status. Vou dar o Enter. Veja que todo mundo ficou com 1, né, ó. Vou desmarcar, ó. Conforme eu desmarco, eu tenho agora todo mundo zerado. Então, se eu marcar, por exemplo, o Leste. Veja que somente o Leste tem a opção 1. Isso vai me permitir trazer o total conforme eu tenho aqui os dados. Então, eu vou fazer agora o uso de uma outra função. Um soma Cs. Que ele vai fazer a soma da região. E quando tiver o status 1, tem que me trazer o total daquela região. E essa informação é a informação que vai complementar o gráfico. Tudo bem? Pessoal, antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se você quer aprender Excel, aprender isso e muito mais. Contar com o meu apoio, com o meu suporte. Você pode agora se inscrever no curso. O link está aqui na descrição. www.cursodeexcelonline.com Lendo o curso você aprende isso e muito mais. Outro detalhe, é a primeira vez que eu chego no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações. Porque todo dia tem dica nova de Excel. Agora, vamos lá pessoal. Aqui eu preciso trazer o total. Então, eu vou colocar igual soma Cs. Vou pegar o intervalo de soma que seria o total das vendas. Tudo bem? Ponto e vírgula. Agora, eu vou avaliar as regiões. Então, eu vou selecionar as regiões. A coluna que a gente tem aqui de região. Os valores. E desse intervalo, eu quero saber a região específica. Que no caso, será a célula G7. Em seguida, eu vou selecionar a análise. Shift, ponto e setinha para baixo. Ponto e vírgula 1. Todos aqueles que foram marcados com 1. Vou fechar e vou dar o Enter. Olha só. Trouxe o total do norte. Beleza. Se eu desmarcar o norte, está zerado. Se eu marcar o norte, está ok. Vamos clicar duas vezes. Todo mundo preenchido. Conforme eu desmarco, repare que está todo mundo zerado. Então, quando eu desenvolver o gráfico agora, vou pegar o Regiões. Seguro o Ctrl, seleciono o total. Eu vou lá no Inserir e vou fazer agora o gráfico de colunas. Repare que as informações estão o quê? Zeradas. Vamos deixar aqui, né? Nessa parte eu acho que está bom. Só para você ver o exemplo. Olha o que vai acontecer agora. Se eu marcar o norte. Se eu marcar o sul. Se eu marcar o leste. Se eu marcar o oeste. Vai aparecer. Era isso, né? Que a pessoa precisava colocar, né? O nosso aluno do curso precisava colocar no gráfico dele. Foi o que o chefe pediu. Ó, eu quero marcar. Eu quero que apareça, né? Ou desapareça. Tá? Era isso que ele precisava. E isso você pode adaptar na tua planilha para diversas situações, gente. Você poderia fazer uma análise do total por ano. do ano de 2020 e do ano de 2021. Colocar essas informações em caixas de texto para exibir. Enfim, você teria outras opções de configuração que poderia adequar aqui de modo bem interessante. Tudo bem? Então vamos agora aqui, pessoal. O que eu vou fazer? Tá vendo esse gráfico? Eu vou colocar ele aqui, ó. Nessa parte superior. Vou aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Vamos fazer uma limpeza no gráfico. Tá? Antes de eu fazer a limpeza, deixa eu pegar os valores aqui, ó. E colocar ele, ó, no formato contábil, tá? Vamos apagar os valores. Vamos apagar aqui também, ó. Vou adicionar o rótulo de dados. Ok? E agora eu coloco, ó. Essa informação aqui, ó. Sobreposta. Tá bom? Agora é só a configuração visual do gráfico. Então, por exemplo. Se eu colocasse a cor de fundo. Vamos mudar a corzinha da fonte. Eu vou clicar nessa barrinha aqui, ó. Colocar, por exemplo, no tom de amarelo, ó. Tem o amarelo. Você escolhe a cor que você quer. Vou colocar no amarelão mesmo. Ok? Vamos mudar aqui a fonte, ó. Colocar no cegói o i. Vamos mudar o título, ó. Vamos colocar o título aqui, ó. Desempenho de vendas. Região. Vamos colocar pra cá, ó. Ctrl N pra deixar em negrito. Enfim, aí você... É contigo, tá bom? Agora essas informações das caixinhas de texto, ó. Vou colocá-las aqui dentro, ó. Só que você vai ver lá. Michel, a caixinha tá pra baixo. Quando você clicou na caixinha, a caixinha tá selecionada. Não tá, ó. Vai lá em formato de forma. Você coloca aqui, ó. Trazer para frente. Tudo bem, ó. E aí você adequa. Ela é melhor. Aí alguém pode ver lá. Michel, tem como configurar aí, ó. Essa palavrinha do oeste, tudo aqui, ó. Pessoal, aqui tem alguns detalhes muito importantes. Por exemplo, quando você vir aqui formatar o controle, né, ó. Veja que ele tem aqui, ó. Texto, tem propriedades, tem cores e linhas, né, ó. Tem a cor de preenchimento, tem a cor da linha, tá, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, o branco. Olha lá, ó. Ele vai colocar desse modo, tá. Então, às vezes o pessoal fala, puxa, Michel, não fica legal. Concordo com você que não tem muita configuração que vai ajustar isso de um modo que você queira, às vezes, melhorar, né, ó. Então, por exemplo, ó. Tem tamanho, proteção, propriedades, né, ó. Tem diversas, mas não tem a opção de você ter a liberdade de escolher uma fonte, fazer outras configurações, tá. Então, o que eu sugiro para você? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Eu vou pegar aqui o gráfico. Vou fazer o seguinte. Vou em gráfico, ó. Formatar. Eu vou enviar ele todo para trás, tá. E vou trazer as caixinhas para cá. Olha lá, ó. A caixinha já ficou sobreposta, tá. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui o gráfico, ó. Um pouquinho mais aqui para o lado. Eu vou pegar essas caixinhas e colocar um pouquinho mais para cá, ó. Tá bom? Vamos ajustá-las aqui, ó. Vou pegar essa outra aqui também, ajustá-la. E vamos pegar a outra aqui também, ajustá-la, tá. Aí dá uma dica para você que você pode melhorar também o visual disso, né, ó. Eu vou vir aqui no inserir, ó. Ilustrações, formas. Caixa de texto. Eu vou desenhar uma outra caixinha, ó. Com um outro tom de cor, ó. Eu vou colocar, por exemplo, num cinza agora, ó. Tirar o contorno e vou colocar aqui, ó. Sobreposto, tá. Só que eu vou vir e recuar, ó. Uma, duas, três, quatro, ó. Recuei para trás. Veja que ficou um pouco mais visível. Tudo bem? Aí você poderia até escrever aqui, ó. Quer ver, ó. Vou colocar aqui, ó. Marque a região. Dois pontos. Vou selecionar ela. Vou mudar a cor do texto, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, uma cor automática. Tá alinhada para cima, tá alinhada à esquerda. Vou mudar a fonte. Vou diminuir o tamanho, ó. Vou dar um Ctrl N nela, ó. Olha só. Ela já ficou um pouquinho melhor, ó. Tá? Aí é tudo questão de ajuste, tá, gente, ó. Aí depois, esses ajustes, né, pessoal, que você vai acertando aqui, ele vai ficando com o visual um pouquinho melhor aí, né, ó. Mais adequado para a tua necessidade. O que é bacana é que conforme você clica, ele automaticamente marca, desmarca, aparece, some, talvez facilite, né, para o gestor esse tipo de gráfico, né. Mas o que é interessante, por mais que às vezes você fale, puxa, não tem tanta utilidade. Tem sim, gente. É você entender a composição desse elemento da caixa de seleção, que pode ser incorporado nas tuas tabelas para fazer uma segmentação de dados e fazer uma análise desses dados. Por exemplo, eu poderia fazer aqui a soma de 2020, a soma de 2021. Aí eu escolho o ano e ele exibe o total. Poderia ser feito um outro tipo de análise, por exemplo. Veja que bacana. Bom, tudo isso, pessoal, são dicas que eu trouxe hoje a vocês. Espero que tenha aí contribuído, né, no aprendizado de Excel. Mas se você quer aprender mais, vem aqui na descrição, www.cursodeexcelline.com Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Fala, galera. Beleza? Meu nome é Tavino Júnior, eu sou especialista em TI. Eu conheci o Michel por volta de 2007. A gente dava aula no Centro de Informática de Campo Limpaulista. Eu dava aula na parte de hardware e o Michel na parte de Excel. Atualmente eu tenho a minha empresa, que é a Deflex Informática, e eu precisava fazer um controle melhor do meu fluxo de caixa, que são as minhas entradas e saídas, né, despesas variáveis, custos fixos, etc. Então eu procurei várias planilhas na internet, né, se a gente procura gratuito. Mas eu não achei nada do jeito que eu precisava. Foi então que eu lembrei do Michel, né, falei, puto, o Michel morre pra caramba de Excel. Daí eu falei, Michel, pô, tô precisando de uma ajuda assim e tal. Daí ele falou, Júbia, eu te ajudo, mas você não quer dar uma olhada no meu curso? É online e tal, é avançado? Daí eu falei, Michel, deixa eu dar uma olhada nisso aí. Poxa, gostei bastante do curso, eu consegui fazer a planilha do jeito que eu precisava. Então eu surprendico quem quiser fazer esse curso avançado de Excel. E aí E aí E aí